Nossos programas são a alma da Rádio Bandeirantes Goiânia. Aqui, você encontra debates calorosos, análises aprofundadas e debates envolventes que mantêm os ouvintes sempre conectados. Sejam bem-vindos ao universo único da Rádio Bandeirantes Goiânia, um lugar onde o futebol e o jornalismo se encontram em uma sintonia perfeita. No coração da Rádio Bandeirantes Goiânia, o jornalismo é uma responsabilidade que levamos a sério. Nossa equipe comprometida trabalha incansavelmente para levar a você informações precisas e relevantes. Aqui, o futebol é mais do que um esporte. É uma paixão que contagia toda a cidade. Vivemos cada gol, cada vitória e cada derrota com a mesma intensidade que os torcedores. Há mais de 86 anos, a Rádio Bandeirantes Goiânia tem sido a companhia dos torcedores apaixonados e dos amantes do jornalismo sério. Nossa história é escrita com dedicação e amor pelo esporte e pela notícia. É assim que a Rádio Bandeirantes Goiânia se orgulha de ser um ponto de encontro onde a paixão pelo futebol se entrelaça com o compromisso do jornalismo sério. Somos o Som da Cidade, a voz dos torcedores e a informação que você pode confiar. Música